E aí galera, beleza? Um brilho aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os segredos do Price Action para quem opera Forex, principalmente para quem faz Day Trade no Forex. Vou contar vários detalhes aí que provavelmente você não conheça, se você já conhece, você vai perceber algumas coisas que vão te ajudar muito nas suas operações. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem profundo, quase um mini curso sobre Price Action no Forex, então eu vou compartilhar na tela, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado, muito obrigado por ter ativado as notificações, se está assistindo esse vídeo em primeira mão. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, é só você ir aí no botão clima, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fora isso, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem vários links importantes, começando pelas corretoras que eu utilizo, a questão dos custos operacionais nas suas operações de Day Trade, elas são muito importantes, então a gente compartilha sempre corretoras que tem um custo competitivo muito bom, então tem um ambiente de negociação muito legal. Então, você encontra aí o link dentro da descrição do vídeo, o link para as corretoras que eu utilizo, o link para os meus cursos e várias informações interessantes, como por exemplo outros vídeos de Price Action e de Forex também. Beleza? Vamos compartilhar a tela aqui, porque eu acho que isso que interessa, no final das contas, é a gente falar sobre o mercado. E quando a gente analisa o mercado de Forex, a gente tem que tomar vários cuidados, eu deixei várias coisas escritas aqui para não esquecer de nada. A primeira questão muito importante é essa daqui, que você deve estar observando agora, a questão das linhas de tendência. Como você sabe, se você não sabe, se você não se lembra isso no Price Action, a gente já aprende sobre as linhas de tendência, sobre os topos e fundos ascendentes, o mercado andando em topos e fundos ascendentes, então resistência lá na frente vira suporte, principalmente no mercado em tendência e tal, e os rompimentos e todas essas figuras, certo? Só que no Forex, a gente tem um tipo de movimento um pouco diferente. O mercado de Forex trabalha muito com consolidação e expansão. E por que isso? Eu vou explicar para você o motivo para você nunca mais esquecer. Diferente do mercado de ações, que a gente tem uma ação lá da Apple, por exemplo, e a ação da Apple pode subir aqui do 0,01 centavo até o infinito, porque a empresa está cada vez lucrando mais, lucrando mais, lucrando mais, então isso pode continuar subindo, 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 subindo ao infinito. Então pode vir aqui de 0,01 para mil, sei lá, não tem fim. E aí a gente pode usar até um exemplo prático aqui, colocar a ação da Apple, ou do Google, ou qualquer outra empresa aqui, colocar a Apple. Cara, colocar isso aqui no gráfico semanal. É o que eu estou falando para você, né? A gente pode até colocar em uma escala logarítmica aqui e automático. Cara, é ao infinito, né? A gente está falando de 0,001, que a gente tem os splits, tem várias questões aí que a gente pode conversar depois, até o 123. Então, isso no mercado de Forex não é possível. Por que que não é possível? Simples, é uma questão básica. No mercado de Forex, a gente não tem... Dentro do mercado de Forex... Opa, deixa eu ver aqui, acho que o Eurodólar não... Onde foi sim? A gente não tem como sair... Olha onde ficou o Eurodólar, está vendo? No 1,21. Então eu não deveria ter feito isso com uma ação que subiu tanto. Mas é só para você entender, está vendo essa linha laranja? Não sei se você está observando, inclusive. Foi legal fazer isso. Essa é a linha do Eurodólar. Então, olha até onde. Vamos parar para pensar o que isso representa. As ações da Apple saíram daqui, em 2005. Elas estavam no mesmo patamar do Eurodólar. Foram subindo ao infinito. E o Eurodólar continuou aqui. Por que que isso acontece? Simplesmente porque eu estou olhando a relação do Euro contra o Dólar. Eu estou vendo a relação entre duas economias. Esse tipo de tendência não vai acontecer. Por quê? Porque se o Euro passar a valer 123 dólares, que é o que eu estou vendo aqui nas ações da Apple, uma ação vale 123 dólares. Então imagina que um Euro agora vale 123 dólares. Se eu visse uma subida como essa, ou a economia americana ou a economia europeia estariam basicamente quebradas. Podiam ter ido para o buraco. Não tem como isso acontecer, porque eu estou vendo a relação entre duas economias. Então é um versus o outro. Não estou vendo uma ação, entendeu? Não estou vendo uma comodice. Cara, não tem como. Não tem como. A gente está vendo a relação entre duas economias. A não ser que seja uma economia de quinto mundo e o Euro. E aí aquela economia quebrou e os caras estão desenvolvendo uma nova moeda e implementando uma nova política monetária. Aí pode acontecer, né? Tipo, hiperinflação, essas coisas. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos, é impossível. Não tem como o Euro passar a valer 123 dólares. Simplesmente porque a estrutura econômica não permite isso acontecer. Legal. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso basicamente mostra como funciona... E aí é que eu vou voltar para o Eurodólar. Isso mostra como funciona o mercado de moedas mundial. A gente trabalha com consolidação e expansão. Reequilíbrios e retornos. Então, beleza. O Eurodólar pode cair para 0,85. Como aconteceu lá em 2002. E ele pode subir até 1,62. Mas no final das contas, existem preços de equilíbrio. E situações de equilíbrio que vão acontecendo no meio do caminho. Então, o mercado vai se reequilibrando ao longo do tempo. Essas economias, a política monetária, a taxa de juros. Tudo vai se reequilibrando. Então, não existem situações de subida até o infinito. Como a gente viu na Apple. E isso tem um grande impacto nas nossas operações. Por quê? Porque as nossas operações vão, a maior parte do tempo, trabalhar com... Com acumulação e expansão. Acumulação e expansão. É isso que vai acontecer no mercado de fórex. É basicamente isso. Não tem como a gente fugir muito disso. O mercado vai acumular e expandir. Acumular e expandir. Então, as linhas de tendência de alta que você às vezes percebe em outros mercados. Mercado subindo, subindo e fazendo as linhas de tendência de alta. E continua. Cara, isso não acontece muito dessa forma no mercado de fórex. O mercado de fórex é muito mais isso daqui. Acumula. De repente, faz isso. E aí, acumula. Encontra um novo equilíbrio. E aí, faz isso. Você vai encontrando novos patamares de equilíbrio. Entendeu? Então, o mercado acumula. Acumula. E expande. Entendeu? Então, esse é o primeiro jogo de price action que você precisa... Primeiro jogo, assim. Primeira questão de price action que você precisa entender. E algo muito importante tem no mercado de fórex. Esquece desenhar a linha de tendência. Porque elas vão falhar. Muitas vezes. Não é uma, duas, três. Vão falhar muitas vezes. Você vai desenhar a linha de tendência. Vai falar. Não, beleza. Agora o mercado respeita. O mercado vai te dar um nó. Ah, não. Agora o mercado respeita. Ele vai respeitar e te dar um nó. Voltar. E depois vai subir. Por quê? Porque o mercado trabalha muito mais com acumulação e expansão do que qualquer outra coisa. Beleza? Não necessariamente porque uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa foi rompida. Que esse mercado vai virar de direção para baixo. Entretanto, isso não exclui grandes oportunidades que você pode encontrar a favor da tendência quando o mercado... Imagina, ele está em uma linha de tendência de alta e ele faz isso. Então você tem o mercado em tendência clara de alta e aí ele começa a fazer essa acumulação ou esse canal de baixa e aí ele rompe aqui. Isso é muito legal. E isso acontece muito. Outra coisa que acontece muito. O mercado está acumulando, está em uma linha de tendência de alta também. Ou não vamos falar nem linha de tendência, vamos falar que está em um movimento de alta e aí ele começa a acumular. E aí perto de momentos ideais, que é uma outra questão que a gente tem que conversar, momentos. Forex é volatilidade, momento ideal. Se você tentar operar o dia inteiro porque o mercado é 24 por 5, você só vai perder dinheiro. E essa é uma dica que eu estou te dando e que eu só dou para os meus alunos do NewTrader, NewTrader Pro. Principalmente a galera do NewTrader Pro sabe disso. Momento, cara. Não adianta você querer operar o tempo inteiro. Vai perder dinheiro. A galera do NewTrader, inclusive, tem uma regra, premissas bem definidas sobre quando entrar. Se você quiser ficar operando toda hora, você vai perder dinheiro. Mas no mercado de Forex, isso daqui é um tipo de oportunidade muito legal. Por quê? Porque o mercado acumula e expande. E essas expansões você pode aproveitar muito bem. Principalmente quando você está falando de quê? De M5, de M1 e desses timeframes menores. Por quê? Porque nesses timeframes menores a gente tem aquilo que muita gente reclama, que é o ruído. Mas no mercado de Forex, esse ruído, ele pode ser aproveitado. Principalmente nesses dois timeframes. Principalmente nesses dois timeframes. Nos outros timeframes fica mais difícil. Então se você pegar, por exemplo, um gráfico no H1. Cara, você já vai ter que operar esse tipo de gráfico de forma completamente diferente. É o quê? É muito suporte e resistência. Muito suporte e resistência. Esperar, o mercado formou suporte, formou resistência, formou suporte. Por quê? Lembra do conceito básico. Acumulação e expansão. E esses rompimentos aqui a gente só vai trabalhar quando? Quando a gente realmente estiver em momentos de grande volatilidade. A gente, num momento errado, a gente jamais faria essa compra. Se essa compra estivesse acontecendo num momento onde a gente não tem volatilidade, a gente jamais compraria. Beleza? No mercado de Forex, eu vejo muita gente falando assim, não, rompimento, é só você trabalhar dessa forma aqui. Não, o mercado rompeu, você espera ele voltar, porque aí que vai funcionar. Eu te garanto, você pode tentar fazer isso daqui 10 vezes e repetir agora, não considerando só as que deram certo, mas considerando todas. Por exemplo, essa que deu errado. E aí você vai perceber que não necessariamente vender resistência, ou vender resistência que era suporte vai funcionar, ou comprar suporte que era resistência vai funcionar. O que vai funcionar é operar nos momentos certos. Então isso daqui você só faz se é o momento certo, se você está trabalhando obviamente no day trade, no M1 ou no M5. Se você está trabalhando em outros timeframes e você quer trabalhar com isso daqui de uma outra forma, beleza. Mas aí você está falando de outros timeframes, tá? Então provavelmente você não vai fazer uma operação de day trade. Outra coisa que é importante, deixa eu pegar aqui, para eu não esquecer. Momentos, tendências, canais, consolidação, H1, H4, é isso. Outra coisa importante, no mercado de forex, como eu falei, você tem que entender o momento geral do mercado. Então se a gente pega, por exemplo, o euro dólar, ele estava no momento de expansão. Cara, era isso, não tinha o que falar. O mercado estava subindo, 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 só para cima, para o alto e avante. Por quê? Como eu estava falando, é a relação entre duas economias. Você não tem que ir contra isso. Isso daqui é algo que você não vai contra. Enquanto o mercado está subindo, subindo, montando esses, essas pivôs e esses momentos gigantes, beleza. Agora, que o mercado está trabalhando consolidado, esquece, não tenta trabalhar tendência. Consolidado, trabalha o mercado consolidado. É comprar suporte e vender resistência. Claro que nos time frames menores. Então, nos time frames menores, você tem que entender que o mercado consolidou. Não tem jeito. Não adianta eu achar que o mercado continua em tendência, porque ele não continua. Não vai adiantar. Você vai ficar aqui bailando. Principalmente se você estiver tentando operar vendido aqui, nessa situação, próximo desses suportes, que são suportes importantes. Claramente, o mercado já mostrou que esse suporte aqui é uma região importante. E se você tentar comprar esse rompimento aqui, ou estiver tentando comprar rompimentos que estão acontecendo perto disso daqui. Por quê? Porque como o mercado está consolidado, ele vai ter dificuldade. Ele vai chegar aqui e vai voltar um pouco. Ele vai chegar... Ah, vai voltar um pouco. Aí até ele conseguir chegar. E aí pode ser que ele faça um falso rompimento. E aí sim, volte para cá. Então, quando o mercado está consolidado, você aguarda, você espera. Você espera os sinais. Você espera as situações todas se desenharem perto dessas resistências aqui e desses suportes aqui. Porque essa é uma região de suporte. Claramente, a gente está vendo que aqui é uma região de suporte. Ah, o mercado rompeu. E rompeu de novo. Beleza. A partir desse momento, eu opero vendido. Por quê? Porque aí eu tenho um próximo suporte que está relativamente longe. Meu próximo suporte, importante, é aqui, essa faixa de preço. que era uma resistência histórica do mercado, que depois virou um suporte e que o mercado provavelmente vai respeitar. Até porque é um número redondo, um R$19.400 ali. Então, o mercado deve parar por ali. Ou um pouco até... Pode ser que ele pare um pouco antes. A gente tem métodos diversos para definir toda essa questão. Agora, aqui vai com certeza ser um suporte importante. Por quê? Porque já foi um suporte importante. O mercado era uma resistência, virou suporte. Então, o mercado deve, pelo menos, voltar para esse R$1.900.300. Vai parar, claro, no meio do caminho, em alguns pontos. Mas a gente tem muitas faixas de preço aqui. Aqui tem um hiato. O mercado tem aqui, realmente, um preço que dá para se trabalhar. Um vão ali, que vai... É um túnel, que provavelmente vai puxar o mercado para baixo. Se ele romper essa faixa aí, sim, a gente consegue trabalhar de uma forma bem mais tranquila, por causa desse ato. Então, tudo isso você tem que analisar. Você tem que perceber o que está acontecendo. Por exemplo, o Euro ALD, é um ativo que eu estava mostrando aqui para vocês. Cara, claramente o mercado está com esse suporte e resistência. Não adianta a gente ficar tentando desenhar essa linha de tendência aqui, porque isso vai falhar. Vai falhar uma vez, duas, três, quatro, cinco, dez. E vai continuar falhando, entendeu? Por quê? Porque o mercado agora está acumulando. Ele não está em tendência. Se você já pegar outro ativo, por exemplo, a Libra, a Dólar. Cara, a gente também tem um processo de acumulação muito forte. O mercado tem uma resistência. A gente colocar aqui no H1. Ele estava vindo em uma tendência de alta muito forte. E o mercado já mostrou que aqui é um suporte. Não adianta. O mercado já mostrou. Aqui é suporte. O mercado está acumulando. Agora é o momento do quê? De acumulação. Não tem jeito. O mercado vai acumular. Ele tem essa resistência aqui. É uma resistência importante. Quantas vezes o mercado tocou aqui e tocou recentemente, tocou de novo. E depois a gente vai ter esses dois pontos lá em cima. Que são pontos, inclusive, historicamente, que tem uma representatividade muito grande. A gente tem esse ponto sendo tocado aqui. Se você quiser até, para facilitar seu trabalho, olhar o H4, você vai ver que esse ponto foi tocado aqui também. Então, aqui e aqui agora. Então, são esses os pontos. A gente já sabe. Você não precisa pensar muito para saber. Que aqui vai ser um ponto importante e depois aqui embaixo. E o mercado já mostrou isso, entende? Ele já mostrou que aqui vai ser uma resistência. Aqui vai ser uma resistência. Aqui vai ser uma resistência. E aqui vai ser uma resistência. E depois aqui vai ser uma resistência também, por causa desse histórico que foi aqui em cima. E aqui tudo vai ser um suporte. E depois a gente tem um suporte importante aqui embaixo. Por quê? Porque olha quantas vezes o mercado bateu aqui, ficou, bateu aqui, ficou, bateu aqui, ficou, bateu aqui, ficou. Se o mercado voltar, vai bater ali provavelmente. Não sei se vai ficar por tanto tempo assim, mas vai ter uma briga. Então, fazer esse tipo de coisa é importante porque aí você consegue efetivamente trabalhar com o que está acontecendo agora. Você consegue olhar o que está acontecendo agora e isso é price action, né? A partir desses movimentos, você vai ver e analisar o que está... Qual que é a questão... O que é mais provável a partir dali? Se você operar outro mercado, você vai perceber que as coisas já funcionam de forma completamente diferente. A sua análise, olha como ela não tem tanto suporte e resistência. Olha como as linhas de tendência, elas são muito mais definidas e muito melhor seguidas. Então, você tem aqui uma linha... Existe uma linha de tendência, inclusive, na Bovespa, se você colocar em logaritmo aqui, cara, histórica, muito grande. Se você colocar aqui no mensal, você percebe que é uma tendência de alta eterna. Eu lembro disso quando eu analisava o mercado, por causa da crise de 2008. Então, se você olhar, eu só quero mostrar isso aqui historicamente. Olha como o mercado é o quê? Ele até perdeu um pouquinho essa linha de tendência, abriu um pouco e veio para cá. Mas é o quê? Topos e fundos ascendentes. Então, é topo, 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 topo. Aí, acumulou durante um bom tempo aqui. Para fazer o quê depois? Topo, fundo, então... E está querendo topo. O mercado é o quê? A tendência histórica é de alta. Se você faz a mesma coisa para o euro dólar, como a gente já fez isso, não vai para lado nenhum. Então, eu já sei que o mercado chegar aqui... O que é isso? É resistência. Aqui, eu estou falando... Vou ter que tomar muito cuidado, claro, fazendo day trade. Vou, por quê? Porque isso daqui, essa faixa do 1,26 vai ser uma resistência forte. E a gente tem que olhar isso tudo. Claro que aqui a gente está num gráfico mensal super longo. Mas para você entender que os dias, eles vão acabar trabalhando mais ou menos de uma mesma forma. O mercado vai andar muito forte, vai ficar acumulando, andar muito forte e depois o resto do dia é acumular, é ficar ali numa gangorra, ruído e tal. Então, ou você aproveita isso daqui e trabalha com a expansão nesse momento, que a gente falou de expansão aqui, ou depois é o quê? A acumulação e aí tem que tomar cuidado, porque às vezes essa amplitude, ela não é suficiente para as suas operações. Por exemplo, se você olhar... Como eu falei para vocês, isso ia ser um mini curso, basicamente, de fundir para esse action, por fora. Cara, se você olhar o mercado aqui, o euro dólar, e a gente começar a observar o que aconteceu nesse momento, será que dava para fazer alguma posição ou alguma coisa? Qual que é a amplitude desse movimento aqui? A gente está falando de 200 pontos. Se o meu stop fosse de 70, até daria para fazer alguma coisa. Mas entre máxima e mínima, entendeu? Vamos ser bem sinceros. Comprar no suporte, até porque nosso suporte ali, eu estou falando de um suporte que provavelmente eu não compraria. O meu suporte mesmo seria onde? Provavelmente seria um pouco mais para baixo aqui. Então, se eu tivesse comprado aqui, aí sim, provavelmente a gente já compraria ou alguma coisa aqui em torno. Ah, stop, take profit. Daria para fazer essa operação? Mas não seria uma operação muito boa, não. Por outro lado, se eu pegasse esse momento de rompimentos aqui, aqui eu tenho um movimento muito maior. Se eu buscar isso nos dias anteriores, você vai perceber que o mercado vai ter um momento de expansão e depois ele acumula. Pode parecer que não, porque às vezes você está olhando um gráfico e fala, ah, será? É sim. Quando você olha às vezes o gráfico muito longe, parece que não. Mas você tem um momento que o mercado anda e depois ele fica o quê? Sem volatilidade, sem amplitude nenhuma. Isso daqui, sabe quantas horas a gente tem esse mercado sem amplitude nenhuma? Só para você ter uma ideia. A gente tem 4 horas no mercado com uma amplitude de preço entre mínima e máxima de 170 pontos. Enquanto, se a gente replicar o mesmo estudo para o que aconteceu nessas, vamos falar, nessas mesmas 3 horas aqui, as mesmas 4 horas para não adicionar muita coisa, então, eu tive uma amplitude de preço de 500 pontos. Então, onde eu vou querer operar? Vou querer operar isso daqui. Não isso daqui. Porque mesmo se eu tentar comprar ou vender suporte, resistência, o movimento é tão curto que, cara, que é meio difícil você operar, entende? Então, Forex é muito isso. Depois o mercado acumula, acumula, acumula e tal. Então, você tem que buscar o mercado quando ele realmente está andando. E a partir desse momento que está andando, aí sim você pode tentar desenhar seus suportes, suas resistências, talvez suas linhas de tendência de alta, de baixa, principalmente nos timeframes mais curtos. Tentar olhar isso aqui e falar, ah, tá, o mercado está fazendo isso daqui, está criando o quê? Um triângulo, pode ser que ele rompa, mas lembre-se sempre que isso vai acabar falhando muito, tá? Principalmente linhas de tendência de alta e de baixa, vai acabar falhando muito. O legal mesmo do Forex é operar rompimento. Rompimento, quando está tudo acontecendo da forma certa, é muito bom. É muito bom mesmo. Então, pegar o mercado na hora que ele tem o quê? Ele tem volatilidade. Ele vai para cima, vai para baixo. Aqui você pode fazer de tudo. Principalmente leituras de candle vão funcionar muito bem. Agora, se você tentar, não sei se você está reparando, se você tentar mesmo dentro desse movimento traçar linhas de tendência de alta ou linhas de tendência de baixa, sabe o que vai acontecer na maior parte do tempo? A maior parte esmagadora do tempo, você vai fazer isso daqui. Sabe o que é isso daqui? Entrar no final do movimento. Você não entrou porque você achou que o mercado não ia romper. Ele rompeu, aí você falou, agora eu vou. Na hora que você falar, agora eu vou, o mercado já está virando. Entende? Então, é muito melhor você focar o quê? Nos momentos de volatilidade, acreditar que alguma coisa vai acontecer, fazer a sua leitura, seja a sua leitura de candles, de movimentos, de rompimento. Ah, o mercado está vindo em uma linha de tendência de baixa, está querendo romper. Ou começou a romper realmente a linha de tendência de baixa, vou acreditar, vou comprar aqui para deixar um take profit de 3 para 1 e tal. Ah, vou acreditar aqui no rompimento dessa linha de tendência de alta. Se o mercado não voltar, realmente parar aqui e romper, eu vou sair vendendo aqui. Se o mercado perder esse suporte, era um suporte, eu vou vender, vou acreditar aqui no 3 para 1. E fazer esse tipo de coisa vai ser muito mais funcional e lucrativo nos momentos de volatilidade do que ficar naquele feijão com arroz tradicional. Feijão com arroz tradicional não funciona no mercado de Forex. Sinceramente, se a gente está falando sobre segredos do mercado de Forex, ficar fazendo feijão com arroz, Ah não, o mercado está aqui, está formando uma linha de tendência de alta, vai tomar pau, vai tomar pau. Ah não, vou formar aqui uma linha de tendência de baixa e tal. A hora que você entrar no mercado, que o mercado voltar, que você vai falar, ah não, beleza, agora aqui eu vou. Porque foi uma vez, foi a segunda, aqui eu vou. Na hora que você entrar, o mercado vai disparar para cima. Então esquece, esquece tudo isso, foca no que está acontecendo agora, foca no que está rolando e tenta desenhar, enfim, as suas operações de acordo, sempre com um retorno muito maior do que o risco e sempre interpretando o que está acontecendo. Como eu falei, tanto no New Trader Pro quanto no New Trader, a gente fala muito sobre, no New Trader Pro eu falo muito sobre Price Action e também sobre estratégias de buscar esses movimentos, tanto de alta, de baixa e os momentos certos. No New Trader também. E eu acho que, assim, isso eu posso abrir tranquilamente para vocês. Se tem uma coisa, por exemplo, nos cursos eu não falo tanto sobre suporte e resistências, porque eu particularmente não gosto de operar esses momentos aqui, eu não gosto de operar isso aqui. Não gosto de operar suporte, não gosto de operar resistência. Para quem está o dia inteiro no mercado, para quem quer ficar aqui, ah não, vou esperar o mercado bater aqui, eu bater aqui, eu bater aqui, enfim. Para quem gosta de fazer isso, legal, é maneiro. Tem gente que gosta de ficar acompanhando. Eu não gosto, eu gosto de entrar no momento que o mercado tem volatilidade, ou vai ou racha, ou vai ou não vai, não foi, virou, vou para o outro lado e acabou, ganho 150, 200 pontos, porque esses são os meus objetivos, 150, 200. Não quero ficar 4 horas para ganhar 200 pontos, quero ficar 1 hora no máximo. Então, é o meu jeito de olhar o mercado. E para trabalhar nesse jeito de operar o mercado, você tem que pegar isso daqui, os movimentos que realmente, quando eles acontecem, quando o mercado tem volatilidade. Porque depois, é isso daqui, é um rende ridículo, o mercado fica tempo para caramba para ficar andando nada. Então, não é o que eu gosto de fazer. Beleza? Prefiro trabalhar aqui. E aí, quanto tempo? Em uma hora o mercado fez o que ele tinha que fazer. Ou vai, como eu falei, ou racha. Esse tipo de coisa, para mim, é muito mais funcional. E no NewTrader Pro, e no NewTrader, obviamente, eu explico muito mais sobre operar, e falo muito sobre as estratégias para se operar nesse tipo de situação, porque são as situações que eu acredito. Você pode trabalhar com H1, como eu disse, você pode tentar observar o price action geral das coisas, mas evite ao máximo, como eu disse, ficar desenhando as linhas de tendência, porque você vai desenhar a linha de tendência aqui, o mercado vai desenhar outra linha de tendência aqui, o mercado vai desenhar outra linha de tendência aqui, e você vai ficar igual o segue-tiroteio. Vai ficar só procurando cada vez mais aonde que é o próximo ponto. E para as linhas de tendência de baixa, a mesma coisa. Ah, não, agora vai romper, agora vai. Agora vai romper, agora vai. O mercado nunca rompe e nunca vai. Então, pense muito mais nas acumulações e distribuições e expansões. E se você quer operar realmente suporte e resistência, tente pensar nisso. Se você está interessado em outras formas de operar mais, voltadas para esses momentos de volatilidade, de como aproveitar isso, como eu falei, dá uma olhada na descrição do vídeo também, a gente tem o NewTrader Pro, o NewTrader, onde a gente pode explicar muito mais aprofundado sobre estratégias e não só sobre, além desses conceitos básicos que são avançados, na verdade, que eu expliquei agora. Beleza? Então, galera, eu acho que é mais ou menos isso. Vocês perceberam como, enfim, tudo isso é tudo muito complexo. O mercado de Forex é bem legal, mas ele é bem complexo ao mesmo tempo. A gente pode ficar desenhando o que a gente quiser, ficar fazendo essas coisas. Ah, o mercado depois respeitou aqui em cima e depois respeitou aqui e aí faz essas linhas de ganho e faz qualquer coisa do tipo. Mas no final das contas, na minha opinião, eu vou ser muito sincero, cara. Eu acho que o que funciona, o que é funcional, é a gente olhar o mercado, olhar o que ele está fazendo agora, olhar o comportamento geral dos preços e tentar trabalhar da melhor forma possível com o comportamento geral dos preços, principalmente nesses momentos de volatilidade. Lembrar sempre de acumulação e expansão, lembrar sempre de suportes e resistências, lembrar sempre das armadilhas que as linhas de tendência de alta, os canais de alta criam, esse tipo de coisa assim, canal de alta, canal de baixa, são armadilhas para o mercado de forex ficar tentando fazer esses canais aqui e trabalhar nessas situações. Isso daqui vai ser uma armadilha, você vai pegar muitos momentos que o mercado vai ficar acumulando e você vai comprar, não vai sair parado nenhum e tentar focar o máximo possível nesses conceitos. Porque com esses conceitos, você já consegue, pelo menos entender melhor o que está acontecendo e não entrar nos momentos errados. não entrar nos momentos errados já é um passo gigantesco. E aí depois, encontrando, como eu falei, tem uma... Num dos últimos vídeos eu expliquei sobre uma estratégia de H1 onde você pode, por exemplo, se você quiser e se você tiver mais tempo, como eu disse, você pode simplesmente buscar... De novo, cara. Às vezes eu erro. O line com... com o raio. Você pode simplesmente buscar esses pontos aqui e ficar trabalhando, esperando os engolfos. Eu falei sobre isso. Falei, cara, engolfo é uma formação M5 muito boa. Muito boa mesmo. Você desenhar aqui o suporte. Fala, tá, o mercado está com o suporte aqui. Não vou sair comprando. Vou esperar um engolfo. Cara, é uma formação muito boa. Muito boa mesmo. Se tiver um engolfo assim, um three line break, cara, three line break é um engolfo de três candles, né? Tipo, cara, aqui a gente teve até um aqui. Não, aqui foi two line break. Não teve a terceira. Que seria um engolfo aqui para, enfim, dos três candles. É um tipo de formação que te mostra muito claramente a reversão. E quando você tem essas formações perto dos suportes, essas formações de reversão ou perto de resistências, pode ter certeza. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa. Perto de suporte de H1, perto de resistência de H1, tem alguma coisa. Beleza? Então, tem vários vídeos aí que eu falo sobre estratégias. Essa é uma delas. E o price action é esse, cara. É acumulação, expansão, momentos de mercado. Acumulação, expansão, momentos de mercado. É isso. Se resume, é isso. Vocês podem não acreditar, mas é isso. Acumulação, expansão, momentos de mercado. E aí, trabalhar nos momentos de mercado da melhor forma possível. Beleza? Então, esses são os segredos. A gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado. e não deixem de dar uma olhada aí na descrição do vídeo para as coletoras que eu uso, para os nossos cursos, para me seguir no Instagram e outros vídeos também com estratégias, com tudo mais que você precisar. Valeu? A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.